É um prazer imenso estar aqui na cidade de Castro E a gente sente um prazer muito grande estar no lançamento do guia Agradecer o convite do seu Isidro Guedes Convidou a gente para fazer parte do evento O navio finalmente a nossa guerra E o vasco da nossa bandeira se derra o sol Eu vou poder pegar em sua mão As coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Quando a gente se torna a rima perfeita E assim viramos de repente uma palavra só Estou sentado em minha cama tomando meu café pra sobrar É porém Mais merda Larga a facinha Eu como café pra mim não chorar Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar Eu sou deitado em minha vida E o sono que me diz a lutar Estou na clínica Eu sou deitado em minha cama 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 Amém.